Esse é o treino a mais. Salve seu mirongueiro. Alguém da Braúna. O que disse que sem pé não vale nada. Mas o primeiro eu não vou depois falar. Mas o primeiro eu não vou depois falar. Salve seu mirongueiro. Salve o velho da Braúna. Salve seu mirongueiro. 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 Na folha da bananeira, chuca beira Cima ponto 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 na folha da bananeira, chuca beira